PIZZAIU VÉIO E aí galera, último dia aqui do Morro Estão Deu uma chuva do caramba aqui, mas tá muito tri E agora, olha só Quem vai tocar agora, Júlio? Vem aqui comigo, vem comigo Olha pra Lente da Verdade aqui que eu ganhei do Clodovil e diz quem vai tocar agora Agora vai tocar o Francisco Elombre, né? Grande expectativa aí da tarde de hoje Depois do show da Bulgarins, que foi BAY BAY A galera tá no clima Agora a gente vai conversar com a banda Francisco Elombre Que acabou de se apresentar aqui no Morro Estoc Queria saber do pessoal Vocês tiveram agora fazendo a turnê Tiveram no Amazonas, tiveram no México Em vários lugares Como foi o caminho até chegar aqui? Parece meio torto Mas é muito legal ir conectando pontos Experienciando culturas diferentes Podendo aprender com cada uma delas Ser batizado pela piranha no Rio Amazonas Sabe? Por aí vai É mó massa poder passar esse monte de lugar Chegar aqui no Morro e ter esse monte de gente Tipo, super coração aberto Pra receber essa mistureba que a gente vai fazendo No meio da estrada E o Morro esse ano, principalmente por causa da Comuna Teve um movimento muito forte De trazer bandas com mulheres e artistas femininos Queria saber da Ju, que é o Girl Power Da vida toda, do mundo Como é pra ti ver isso? Esse movimento do público mesmo Exigindo que tenha mais mulheres nos palcos Eu acho maravilhoso Eu acho muito necessário Eu acho que já passou da hora mesmo Faz toda a diferença ter uma mina Uma mina que seja mais nas bandas Uma mina que seja mais na produção, na equipe Então eu acho maravilhoso Porque são várias amigas Várias pessoas que eu já admirava E que a gente tem uma troca absurda, né? Quando se encontra Eu acho foda Necessário, cada vez mais Mulheres! E recentemente vocês foram escolhidos Pelo edital da Natura Musical, né? Aí eu quero saber como isso vai ser O que a gente pode esperar? Ai, o que esperar? Eu acho que nem a gente sabe O que a gente vai esperar ainda Só sei que Aconteceram uma pá de coisas Pra gente chegar no Soltas Bruxas E foi muito gostoso esse processo E desde que a gente lançou o Soltas Bruxas Aconteceram mais uma pá de coisas Que se resumem numa tatuagem Que a gente fez coletiva Que é esse longa vida louca aqui, ó Com a Malfeitona Malfeitona, um beijo Você é muito massa Beijo pra Malfeitona Beijo Malfeitona Beijo Malfeitona E aí Então eu boto que vai ser massa Eu realmente não sei o que esperar Tipo Eu só quero que a gente bote pra fora tudo Com toda a intensidade Com toda a nossa acreditividade E é isso Sem expectativa Mas ao mesmo tempo Com muito amor e muito desejo E agora vocês estão tomando A rede do golpe Não é mesmo Com o Triste Loucomar Tocando na novela Quero saber como é pra vocês Tipo Pras pessoas talvez Que não acreditavam Que algum dia vocês iam ser Tipo Uma banda muito gigantesca Agora vocês estão na Globo Como rolou isso? Eu? Caramba, bicho Não A gente pensou muito na real A gente chegou o convite A gente pensou muito O que a gente faz Se a gente Entrar nesse mundo podre Horrível Mas foi foda Porque a mensagem Passou pro Brasil inteiro E a música é muito maior Que nós cinco Maior que nós Maior que o Morristoc inteiro Maior que o Brasil Então Que bom que tá chegando Pra uma galera Então tá começando agora Assolarado Bonito Calor E foi um sábado pesado Começou já Com porradaria As gurias aqui Ó Tô com uma banda só De gurias E elas mandaram ver Tipo Destruíram tudo Já começaram o sábado bem É isso gurias? Pode crer Obrigada Que bom saber né gurias Que foi massa E aí me fala um pouquinho Sobre a banda de vocês A Estéria né O nome Fala de onde vocês são Um pouco da banda A gente é de Porto Alegre A gente começou a tocar Junto esse ano A gente nem se conhecia No início desse ano A gente se conheceu Começou a tocar junto Esse ano E tipo Tamo aí Bom E legal né Faz pouco tempo Que vocês tão tocando E já tão aqui no Morro Como é que foi Pra ti assim A sensação De tá tocando Aqui num festival Tão massa Ah Foi incrível né Porque como as gurias Disseram A gente tem pouco tempo De banda A gente tá juntas Acho que uns sete meses Juntas Banda é um casamento né Então Nesses sete meses A gente já Fez um monte de música Muito fluiu E foi muito legal Ter esse com É Ter tido essa Entrada no festival né Pelo edital Foi muito massa E tinham muitas bandas Inscritas Então quando a gente Foi selecionada Nossa Que felicidade né Poder tá aqui hoje Bom É a felicidade mesmo Também por vocês Serem gurias né Assim Eu acho muito incrível Quando eu vejo Uma banda de gurias Sabe E vocês mandaram ver Tocaram a full Fala um pouco Também como é que é Lá em Porto Alegre A cena do movimento feminino Como é que vocês Têm visto Tem muita banda De gurias Agora A gente se conheceu Ficou próximas No Girls Rock Camp Que é um projeto Totalmente independente De empoderamento feminino Via música De meninas De 7 a 17 anos Que em uma semana Montam Aprendem um instrumento Montam uma banda Fazem uma música Fazem um show Eu era instrutora De guita Gabi de batera Carol de baixo E aí A partir desse encontro Tipo Como voluntárias Então A gente conheceu Altas gurias Altas bandas de mina Sempre teve muita mina Tocando E agora Tá num momento Tribom Né Eu acho Que tá tipo Totalmente No momento Das bandas de gurias Eu acho até meio idiota Falar banda de gurias É tipo banda Não tem música de mulher Nem música de homem É tipo A gente não quer ser Uma banda de gurias A gente quer ser uma banda Mas a gente sabe Que a gente é uma banda de gurias E a gente é jovem Claro Mas é legal que tenha gurias Né Pra tipo Representar também É importante né Vocês estarem aí E é Concentrar Não E é primassa Porque daí Tipo É um monte de mulher Pra gente ficar conversando Trocando uma ideia Também E é outra pilha É legal Que servem de tiro ao alvo Para espantar o tédio E o vazio do existir Matador de barça E o vazio do existir